Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto ao seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículos de 1 a 18. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a Palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entrastes em casa de incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro fez-lhes uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo, Eu estava orando na cidade de Jope e, arrebatado em espírito, tive uma visão. Uma coisa, a maneira de uma grande toalha, presa pelas quatro pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei-a atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse, De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu, O que Deus purificou não chames tu de impuro. Isto aconteceu três vezes e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram três homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os seis irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Então este nos referiu como que em casa tinha visto um anjo diante de si que lhe dissera, Envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar, quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras que o Senhor, quando disse, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo, Caríssimo irmão, caríssimo irmã, neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós ouvimos, há um importante relato, que é a abertura da fé a todos os povos. Naquela época, a fé ficava quase que restrita aos judeus. Os apóstolos quase que pregavam somente aos judeus. Porque havia esta sensação, ou este entendimento, que não haveria possibilidade de um judeu estar à mesa de alguém que não era judeu, ter o contato com alguém que não era judeu. Mas como nos ensina São Paulo, agora não há mais judeu, agora não há mais escravo, agora não há mais pagão. Em Cristo somos um só. Isso para simbolizar que Deus quer a presença de todas as pessoas dentro da sua casa. Para simbolizar que o batismo é para todos. E nós não podemos, de forma alguma, excluir algum irmão da nossa igreja. Nós não podemos, de forma nenhuma, dizer, esta pessoa não pode, ou aquela pessoa não deve, ou esta pessoa não é bem-vinda. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Agora é claro, que para participar de forma plena da vida em Cristo, há a necessidade do arrependimento. De deixar para trás a vida antiga e buscar a vida nova em Cristo Jesus ressuscitado. É aquilo que se ouviu nas últimas linhas deste texto que nós ouvimos. Meu irmão, minha irmã, todos aqueles que Deus chama são bem-vindos à casa do Senhor. E todos aqueles que Deus chama são convidados a passar por este arrependimento. A deixar para trás a vida velha e buscar a vida nova em Cristo Jesus. Isto inclui eu e você. Isto é para todos. Todos nós necessitamos, carecemos de um arrependimento contínuo todos os dias. Todos os dias eu preciso me aproximar mais de Deus. Todos os dias o meu coração precisa voltar-se mais para Deus. Isto é arrependimento. Isto é aquilo que nos leva para a vida. Arrepender dos nossos erros e buscar a Deus. Que não exclui ninguém, mas quer que cada um de nós busque ser a imagem e semelhança do Senhor cada vez mais em nossas vidas. Vamos então pedir a bênção de Deus para que através desta bênção nós nos sintamos fortalecidos nesta caminhada e neste processo de arrependimento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.